Salve, salve rapaziada, tranquilidade Então minha tropinha, hoje tá treino pra vocês aí Uma das maiores jogos de futebol rapaziada Da atualidade aí mano, pra celular Android e iOS, mano, acredito que tem pra iOS também Essa aí tropinha, espero que vocês gostem da lista aí Vê de coração mano, se vocês gostarem Deixe seu like e inscreva-se no canal pra me ajudar rapaziada Minha música aí, duas, quatro mil horas de realização Essa aí, espero que vocês gostem também Muito valeu, filho GOOOOOOOL É GOOOOOOOL É GOOOOOOOL Com um chute desses, o goleiro nem teve chance GOOOOOOOL 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 Música Música Saio e Saio rapaziada de minha tranquilidade Bom, rapaziadinha, hoje eu fico com mais um vídeo Faltando aí com um jogo de futebol Tá ligado, tropinha Mano, eu vim trazer um jogo muito leve, tá ligado Muito bom Muito foda, rapaziadinha, esse jogo, tá E, mano, vou mostrar aqui pra vocês O estilo dele, mano Tá ligado, muito bravo, tá ligado Espero que vocês gostem E vamos aí Tchau O famoso Caixa Rapaziadinha, esse goleiro é bom, minha tropa Pô, errei o cruzamento, minha tropinha Agora eu vou encobrir ele Nesse cantinho, minha tropa Aí não tem como, né Não é o melhor goleiro do mundo pegar isso aí Nem o Wallace Tá lendo o nível de um ser humano Pegar a chute Agora aqui, rapaziadinha, pra Fazer 4, tá ligado Usar pra esse mano aqui Tá entendendo Pega a visão em vocês Pronto Pronto Agora tem Três mano ali Em posição perfeita pra mim Fazer o cruzamento, tá ligado O que eu vou fazer? O cruzamento, né Lógico Pronto O atacante O atacante Quando é um pouco Bessa já chegou na frente Ficou sozinho Agora eu tenho dois cantos aqui pra bater esse chute O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O famoso Caixa Bom, rapaziadinha É isso aí, mano Vou deixar o link do jogo pra vocês Nos comentários, tá ligado? Se vocês gostam do jogo Mano, se vocês gostarem do vídeo Se inscreva no canal Compartilha com um amigo Mano, me ajuda aí Tá ligado? Pra crescer o canal Assiste o vídeo até o final E é nóis Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui